Música Aguanteita, minha galera Chume em barro aqui no Rio de Janeiro Viva o Vador, vocês estão prontos? Viva o Vador, vocês estão prontos? Pulae, tudo mundo pula, pulae Pulae, 1, 2, 3, 4 Pulae, tudo mundo pula, pulae Pulae, tudo mundo pula, pulae Pulae, tudo mundo pula, pulae Pulae, pulae, 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 pulae O que é isso? 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 O que é isso?